É meu povo, chegou a hora aqui ó Chegou a hora da patrulha da TVC É quando você chama a gente e nós vamos até você pra saber qual que é o seu problema Pra tentar solucionar o seu BO aí na sua rua E ao vivo comigo, deixa eu conversar com ela Alô senhora, dai Oliveira minha querida, tudo bem? Fala pra mim, aonde você tá e o que que tá pegando aí minha querida? Oi Rude, tudo bem? É isso mesmo Chamou, a gente vai até a pessoa, até o bairro Nós estamos aqui na rua Maria Guilhermina Esteves Que agora se tornou uma avenida Vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar aqui Aqui é uma rua muito trafegada, dá acesso a muitas ruas da cidade, Rude E aqui é o seguinte, vou pedir pro cinegrafista voltar aqui pra mim Pra eu contar o nosso caso Olha só A dona Lilian, que eu já vou apresentar Quem está na tela, no vídeo, está vendo atrás da gente Os moradores aqui, por quê? O que que tá acontecendo? Muitos carros passam por aqui em alta velocidade Inclusive já aconteceu o acidente Não foi só uma, não foram só duas Não foram três vezes, foram muito mais Então é uma reclamação A dona Lilian, que eu vou apresentar pra vocês agora Dona Lilian, por favor, chegue mais perto aqui Bom dia Vou pedir pra gente, que eu já pedi várias vezes Aí fizeram uma faixa de pare, mas não resolve nada Vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar A faixa é aquela ali, ó, tá um pouquinho apagadinha Porque eu já tenho um tempo, imagino, né dona Lilian Aquela faixa Tem aqui, tem aquela de lá Só, mas não resolve nada Isso Aí não sei, esse canteiro aqui, né Olha a distância que dá ali, ó E é muito acidente nesse pedaço É cachorro, regente, é tudo Aparece cachorro, gato morto Por conta dos motoristas que não respeitam É E ali já é o Nova Três Lagoas, né E os ônibus param aqui na minha casa Eu não acho ruim, mas eu só acho ruim Esse que passa correndo Eu acho que aqui nessa via, me parece que lá na frente é 40 Aqui eles passam a 100, a 70 Então é difícil pra gente Dona Lilian, a gente entende a indignação da senhora E Ruth, como eu comecei falando A dona Lilian teve um problema com a filha Uma moto passou por cima dela há dois anos atrás Ou seja, não é um problema de agora Isso já vem de muito tempo E nada foi feito até então Então, dona Lilian, conte pra gente, por favor, esse caso Então, a minha filha, eu moro um pouquinho A frente da esquina, né E eu vim aqui com ela, deixei ela aqui E ela foi pra casa dela de tardezinho Quando foi ali perto do Zucão A moto bateu nela e passou por cima da menina E ninguém soube quem é a pessoa Nem nada, ficou por isso mesmo Uma situação muito grave Graças a Deus, a filha da senhora está bem Está bem, né E ela é mãe também, né Então pra gente fica difícil Já percebi que a senhora embargou a voz Já ficou um pouco emocionada, né dona Lilian? Não é fácil não Bom, dona Lilian, eu respeito a dor da senhora Graças a Deus que não foi pior Bom, isso tem nome Isso aqui é irresponsabilidade Isso aqui é indiferença A outras vidas Porque todo mundo que Não precisa passar um tipo de problema desse Na família pra saber do risco De trafegar em alta velocidade Como a dona Lilian explicou Aqui tem alunos, né Que trafegam de um lado para o outro Que vão às escolas Parada de ônibus Então é necessário respeitar Bom, eu vou perguntar Se tem algum outro morador Que quer falar com a gente De vocês Alguém gostaria de se pronunciar De repente tem alguma outra história Para contar Não? Todo mundo tímido? Tudo bem Mas Sem problema O senhor é comerciante? Tá Então, qual é o nome do senhor? Meu nome é Ricardo Eu sou recém-chegado aqui Mas quando eu vim pra cá Eu já fiquei sabendo Que teve acidente De derrubar essa parede aqui Você pode ver que é uma parede Que tá nova Reformada de pouco tempo Então aqui realmente É como a dona Lilian falou Os carros passam aqui Não respeitam nada E a gente fica preocupado Com as crianças Agora volta às aulas Então esse monte de crianças Atravessando aqui Vai ficar muito difícil pra elas E aí surge a preocupação Por isso que a gente tá aqui Apoiando a dona Lilian Muito obrigada Pela colaboração Olha só, Rude Eu inclusive Já entrei em contato Deixa eu descer Essa calçada aqui Eu já entrei em contato Com a assessoria da prefeitura Pra ver se o departamento de trânsito Se manifesta Em relação a isso Já foram feitos vários pedidos A própria prefeitura Alguns vereadores também Não teve solução até o momento E nós Estamos abrindo este espaço Pra que a prefeitura Possa se pronunciar Se cabe fazer alguma coisa aqui Eu acredito que sim Talvez um redutor Uma sinalização Semafórica Hoje o departamento de trânsito Não vai conseguir atender A nossa equipe de reportagem Ao vivo Porque senão Nós já daríamos a resposta Agora aqui No TVC neste momento Porque é isso A gente vem Ouve os moradores Mas também ouvimos O outro lado E vamos buscar A solução Dentro do possível Então, Rude Eu já quero adiantar aqui E deixar este espaço aberto Convocando também O departamento de trânsito Que já disse Que amanhã Vai se pronunciar A esse respeito E amanhã Nós vamos trazer Uma resposta Pra saber O que pode ser feito Aqui na Avenida Marcílio Dias Pra que os carros Parem, né De desrespeitar Esse limite De velocidade Neste momento aqui Eu estou falando Eu vejo muitos carros Passando Realmente correndo Mas quando a câmera Vira pra lá Alguns se intimidam, né Dão despertinhos Podemos chamar assim Eu volto com você, Rude Ô, Dai É o seguinte Eu sei que você está me ouvindo Você está com um retorno bom Aí agora Eu quero que Já foi firmado Esse compromisso Do departamento de trânsito Já a princípio Eu estou tendo isso Como compromisso Pra amanhã Que o departamento de trânsito Vai se pronunciar Vai conversar com a nossa equipe Seja ao vivo Seja gravado Mas não é pra nossa equipe Que o departamento de trânsito Vai falar não Essa resposta Esta prestação de serviço É com o povo É com a população Não é o Rudinei Que está vindo aqui reclamar Nós só somos aqui Porta-voz Nós só estamos dando voz Pra população Que cansou de reclamar De cansou de procurar Às vezes um vereador Ou um poder público E aí não teve jeito Teve que procurar a imprensa Esse é o nosso papel aqui Mais uma vez Só pro pessoal já ficar ciente Viu minha querida Day Fala aqui exatamente Aonde o povo Qual que é a rua Exatamente O bairro Só pra gente localizar O nosso querido departamento de trânsito Que muito educadamente Já se prontificou A falar com a gente O local exato Aí então Onde está sendo talvez necessário Ou pelo menos Nesse primeiro momento Um estudo Pra saber se uma travessia elevada Uma lombada Ou qualquer coisa que seja Pra fazer os motoristas Imprudentes Irresponsáveis Porque motorista Que passa aqui A 80, 90, 100 km por hora É irresponsável Não vamos falar só do poder público Não Vamos falar do motorista Que não respeita O limite de velocidade Passa aqui Achando que é pista de corrida Essa porcaria aqui Não é não Mora gente aqui Famílias Trabalhadores Correndo risco Também Colocando a sua vida em risco E colocando a vida em risco Também dos moradores Qual que é o ponto exato aí Dai Ó Rude Eu estou aqui na avenida Marcílio Dias Tá O cruzamento que precisa de atenção É Perdão Eu estou na Guilhermino Esteves Tá Precisa de atenção Com o cruzamento Com a rua Marcílio Dias Aqui não tem Nenhuma lambada Não tem sinalização Semafórica Não tem nenhum Redutor de velocidade E precisa de atenção Também Como a dona Lílian Tá me falando Rua Guilhermino Esteves Cruzamento com a rua Antônio da Cunha É isso dona Lílian Isso A rua aqui é Antônio Cardoso da Cunha E a outra ali é Marcílio Dias Então a gente precisa Nesses dois cruzamentos Alguma coisa Pra ajudar a gente aqui Né Então Rude Repetindo Onde precisa de atenção Exatamente Rua Guilhermino Esteves Cruzamento com a rua Antônio Cardoso E cruzamento Com a rua Marcílio Dias É onde estão Os principais problemas Como a dona Lília E os moradores aqui Já se manifestaram Eu volto aí Com você no estúdio Obrigado pela sua participação Tá aí então Departamento de Trânsito Marcílio Dias Guilhermino Esteves Vá lá ouvir o povo Vá ouvir a população O povo tá precisando Tá carecendo nesse momento De um pouco de atenção Pra quem sabe A gente evitar uma tragédia Porque você motorista Imprudente Irresponsável Pensa na sua família Pensa nos seus entes queridos Porque você também Pode ser uma vítima Do trânsito Não é porque naquele momento Você tá dentro de um carro Que você não faz parte Do trânsito Porque você pode ter Um filho pedestre Uma esposa pedestre Mãe também Que pode estar na rua E ser vítima De um outro motorista Irresponsável Então pensa em você E pensa nas pessoas Que você gosta E nas pessoas Que você ama Que você é um outro motorista